Alô galera, pois muito bem, vocês acompanhados aí na Constituição dos Fortes, mais uma vitória do Paysandu jogando amistosamente contra a equipe da Tuna Luzo Brasileira. 2x1 foi o placar, gols assinalados através de Edinho e também do Lucão, zagueiro da base Bicolo. E a partir de agora você vai acompanhar aqui os gols do Paysandu e também da Tuna Luzo Brasileira. Acompanhe? Paysandu no ataque com o Leandro, lá vai o Paysandu jogado na área, lá vai o zinibissor para o Edinho. Edinho pegou, colocou no fundo da rede, Paysandu, Paysandu. Gol! É do novo, é do papão, é do bicolor para esse chegada muito forte do Paysandu com o Leandro. Passando para o Nicolás, Nicolás colocou, fez o corta-lões ali, o jogador do papão da Grusul Juninho. Deixando o Edinho de cara, que escolheu o canto esquerdo e abre o placar da Vistão e a província do Pará. Edinho fazendo a festa, o Edinho está mostrando que vai ser o malvadão do papão. E quando Edinho colocou a bola para o fundo da rede, e a esfera de borracha ultrapassou a linha que divide a baliza, o meu cronômetro marcava. 16, 16 minutos do primeiro tempo, agora no placar da Vistão e a província do Pará, tá sim, torcedor. Tem um, Edinho. Zero. Lá vai a equipe da Turna Luz Brasileira, caiu ali nos pés do atacante, chutou. E panzerou, panzerou, é o Jaime. Lá vai a equipe da Turna Luz Brasileira, vai a equipe da Turna Luz Brasileira. Lá vai a equipe da Turna Luz Brasileira, caiu no pé dele e no Jaime. O Jaime deu uma pancada, estufando o arco do goleiro, Matheus Nogueira. Para a felicidade da comunidade turmante, o Jaime faz o gol de empate aqui no estádio da Curuzu, vovô da cidade, a cor de azul e branca. E quando a bola morreu no fundo da rede, e a bola ultrapassou a linha que divide a baliza, o meu cronômetro marcava. 33, 33 minutos do segundo tempo. E no placado, a listão e a província do Pará, tá assim, torcedor? Tem um. Também tem um. Netinho. Netinho para com a panzer dos canteiros, bola colocada nela, vai para a torcedor. De cabeça aí! Panzerou, panzerou, panzerou! É do papão! É do Lobo, é do Bicolor Lucão, Lucão Lucão é esse que entrou ainda há pouco E o nome dele não está na relação Lucão jogador da base Lucão que chegou e colocou a testa Colocou a cabeça num golaço Depois da cobrança do Corre através de Netinho O Lucão, Lucão faz o segundo gol da equipe Do Paissão do Esporte Clube E quando o Lucão colocou o cabeção na bola E a bola estufou a rede do goleiro e a água O meu cronômetro marcava 36, 36 minutos do segundo tempo E no placar do mistão e província do Parabas Se torcedou Tem dois, Edinho e Lucão Tuna tem um, Jaime Tuna tem um, tem um, tem um... Tr 60, 37, 37, 37, 38... E aí Tuna tem um... Tá com o pai E aí E aí Tchau, tchau.